E aí pessoal, meu nome é André, eu estou fazendo uma explicação aqui sobre transmissões online Na verdade eu quero só dar uma passada, um overview daquilo que é necessário para você fazer uma transmissão online Eu tinha uma necessidade de fazer a transmissão dos cultos na minha igreja Então eu comecei a buscar informações de como se fazia, de como eu poderia transmitir os cultos via online da minha igreja Então com isso eu aprendi algumas coisas e eu senti muita dificuldade em encontrar materiais Que me indicasse quais equipamentos, o que comprar para poder fazer a transmissão Então eu vou dar uma passagem por cima daquilo que é necessário Isso já é um guia para que vocês possam fazer a transmissão de vocês Primeiro, eu separei alguns tópicos aqui Um overview daquilo que a gente vai ver Como se faz uma transmissão, isso de forma bem genérica Quais equipamentos são necessários Softwares utilizados, serviços streaming e informações importantes Então, no nosso overview a gente pode ver aqui O nosso evento que precisa ser transmitido Aí a pessoa contrata um nick de internet E manda para a casa dos clientes Ou pode ser qualquer tipo de serviço Então, pode ser um Just TV Um live stream da vida Entendeu? E a pessoa acessa do outro lado Ok? Precisamos... De desater-se Aos equipamentos que são necessários para fazer a transmissão Neste caso aí, a pessoa está usando mesa de corte Para fazer a transmissão No meu caso, eu não utilizo mesa de corte Eu utilizo uma mesa de corte virtual Que eu vou falar à frente Qual software que eu utilizo É um software bastante interessante E logo no final eu vou mostrar uma... Uma... Pequena demonstração daquilo que a gente transmite Ok? Bom... Os equipamentos necessários A gente tem que primeiramente ter um computador De uma configuração de hardware Razoável Porque precisamos De muita... De muito processamento de memória De vídeo Também processamento de informações no HD Então o computador não pode ser Tão... É... Um hardware tão antigo Esses computadores mais novos Com... O Core 5 O Core 3 4 a 8 GB de RAM Já... Já... Suportam bem Essa tarefa de fazer a transmissão No caso da minha igreja A gente adquiriu um... Um Core 5 Um... 500 GB de RAM 500 GB de HD 8 GB de RAM Então esse... Esse computador pra gente Tá sendo uma... Excelente aquisição Placa de conversão É... Neste caso eu vou mostrar uma placa Que a gente... Adquiriu Mas só que... Não... Não nos atende muito bem Então... A gente adquiriu Essa... Essa plaquinha chamada Eno TV A nossa versão É a versão 4 Mais atualizada Correto E ela não... Não satisfez Completamente A nossa... A... A nossa... Necessidade Ali na nossa igreja A nossa câmera A gente comprou uma... Uma... Sony É... Handicam Né... Full HD Nesse caso A gente não precisa De uma... Uma câmera Muito profissional Porque nós temos O gargalo de... Da placa de conversão Porque a nossa placa De conversão Ela só converte Em 720p Então não adianta Eu ter uma... Uma... Full HD Que eu não vou conseguir Transmitir isso Também o outro Gargalo importante Na nossa... Transmissão Que a gente vê É a internet É a internet Né... Nós precisamos De um nick É... Bem... Bem substancial Para fazer a transmissão Logo... Logo a frente Eu vou mostrar Algumas... Algumas configurações E quanto é necessário De transmissão Ok A gente utiliza Uma mesa de som Né... Da Yamaha E liga no computador Através da placa Porta USB E captura o som Via USB Da... Da mesa E colocamos Um microfone Ambiente Na nossa igreja Ok Então... É... Isso é basicamente O necessário Um computador Uma placa de conversão Câmeras Mesa de som E microfones Eu vou mostrar Uma outra... Uma outra... É... Uma outra placa Aqui pra vocês É... Ela se chama Black... Black Magic Design Essa aqui é mais pra Thunderbolt Né... Quem usa... É... Mac Que tem entrada Thunderbolt Que... É... Extremamente... Poderosa Na transmissão De dados Nós temos Esta... Nós também É a intenção De adquirir Essa placa Eu acredito Que já seja Uma... Uma... Uma placa Que seja Voltada mesmo Pra... Pra conversão De vídeo Né... A TV Turner A TV Turner É somente Você pegar um sinal De... De TV E jogar direto No seu computador Né... Então ela... A intenção Da TV Turner É... Transformar Um sinal De antena Ou até mesmo Um sinal A ver... É... É... Em... Em... Em uma televisãozinha No seu computador É... E esse... É... Esse tipo de placa Aqui A Black Magic Ela é importante Pra... Pra gente Que ela tem Qualidade maior Né... Suporte USB 3.0 Ela tem Entrada pra conversão Pra entrada HDMI E... E a nossa conversão Fica muito mais É... Muito mais apurada No finalzinho No final do... 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 Do vídeo Eu vou mostrar Um pouco da nossa Transmissão Então Voltando aqui Agora a gente Vai mostrar Pra vocês É... O software Desutilizado É... Eu classifiquei Como um cliente De stream Mas na verdade Ele... É... É o software Que gera A... O stream Pra outras pessoas Pra... Pra enviar pro servidor E o servidor Distribuir pra... Pra... Pra casa das pessoas Ok? Nós temos Widecache O 11 Media Server O 11 Media Server Flash Media Encoder É... Elaborada Ela tem Recebe várias Pode pegar várias câmeras Fazer corte de câmera Sem você precisar de uma mesa de corte Isso é classificado Uma mesa de corte virtual O que nós utilizamos Na igreja Esse Wirecache aqui Eu já Criei uma solução Usando o Onza Media Server Uma solução interessante também Porém na época não tinha Não tinha IP fixo Para o meu servidor E quem era Meu servidor de streaming Era minha própria máquina E era minha máquina Não Supria a necessidade Do Media Server Ok Passando para outro Nós temos aqui Serviços de streaming Esse serviço com certeza Vocês já ouviram falar Ou viram falar Youtube Justin TV Ustream Livestream Todos esses serviços São gratuitos E você pode criar Uma Uma transmissão Nele E fazer a transmissão Por este site O Justin TV O Justin TV Ustream Livestream Eles tem aplicativos próprios Para você fazer a transmissão Ou você pode transmitir Via Wirecast Ok O Youtube Ele é uma Ele é uma solução interessante Porque ele nos permite Fazer a transmissão Transmissão ao vivo De eventos Então A gente resolveu Não pagar um servidor de streaming E resolvemos utilizar o Youtube Esse Youtube Esse Youtube Serviu a gente De forma De forma Excelente Ok Mais tarde Eu farei outros vídeos Como você pode Fazendo você Dando uma instrução Como configurar o Youtube Justin Ustream Livestream Para fazer a transmissão Ok Lembrando que Esse Esse Slides Aqui É só Para um overview Mesmo Da Transmissão Via Transmissão Online Aqui Nós temos Informações Importantes Eu Retirei Isso aqui Do Youtube O Video Bitrate Video Bitrate É a Quantidade De De Bits Por Segundo É Enviado Para o servidor Imagina Você Nossa Internet É Com 15 Megas De Download Ela Nos Fornece Uma Velocidade De Upload De 1.5 Ok 1.5 Mega Então O nosso Video 360p Se Encaixa Nessa Na Nossa Bandwish Que Lógico Que A Nossa 1000k Mais 128k Bps Totalizando Nossa 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 Nosso Bitrate De Transmissão Correto Então O que Acontece Se Você Quiser Transferir Um Video A 480p Uma Qualidade Mais Razoável Você Precisa De 25 Megas De Internet No No Brasil Não É Vendido É O Serviços De Uploads Maiores As Taxas De Uploads São Vendidas A 10% Do Valor Do Link Contratado Se Você Contrata 15 Mega De Download Você Vai Ter 10% Disso De Upload Que É 1.5 Mega E Quantas Pessoas Podem Assistir Ok Essa Foi Uma Explicação Básica Daquilo Que É Necessário Daquilo Que Você Precisa Para Fazer Uma Transmissão Online Obrigado A todos Me Chamo André Alain Alves Sou Engenho Eletricista Com Habilitação Em Telecomunicações Quem Quiser Me Procurar Pode Procurar No Facebook André Alain SP Valeu Galera Próximo